Maravilha, eu estou aqui com dois motociclistas da Argentina, de Misiones, que estão dando uma volta ao mundo de YBR 125. Você que fica aí se julgando ou pensando, a minha moto não vai, uma coisa que eu sempre falo, qualquer moto te leva para qualquer lugar. E esse cara aqui, e é a esposa dele, são prova disso, que pode sim viajar com qualquer moto. Não é fácil, mas é possível, não é? Marcos, como é que surgiu essa ideia dessa viagem? Cara, eu sempre gostei de moto. Você anda de moto já há muito tempo. Eu piloto moto há cinco anos, desde os cinco anos. Minha avó era mecânico, meu pai corria motocross, e aí peguei a paixão pela moto, e aí um dia eu fiz um viagem pequeno e gostei demais e falei, Pô, eu quero ir mais longe, mas o longe me ficou perto. Aham. E aí peguei a moto e não tinha meta depois disso. E vocês estão na estrada há quatro anos, é isso? Quatro anos e seis meses. Mas vocês já namoravam antes? Namoramos, eu acho, cinco meses, e a gente pegou, fui amorar junto. Depois daí pegamos um mês mais, vou aprender a dirigir e aí saímos juntos. Ela aprendeu a pilotar um mês antes de começar essa viagem. Quando ele te fez a proposta, vamos sair pelo mundo, o que você pensou? Eu vou largar dele. Ele é louco. Eu me apaixonei, ele vai embora, e o que eu vou fazer? Eu não conhecia o motociclismo, eu não sabia dirigir, mas ele deu a força, ele queria também viajar com a gente, então tudo deu certo, né? Que bacana. Que bacana. Quatro anos na estrada, vocês já passaram por quais países? 16 países. 16 países da América do Sul e Central. Argentina, Paraguai, Brasil, Venezuela, Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala, México, Belize, Equador, Peru, Bolívia e Brasil de novo. Trava a língua. Quatro anos. Trava a língua. Trava a língua. 90 mil quilômetros nesses quatro aninhos e sem vontade de parar. Sem vontade de parar. A ideia é dar a volta no mundo inteiro. Mundo pequeno. O mundo é pequeno e quando der a volta no mundo? Começa de novo? Com o motorhome. Com o motorhome? Com o motorhome? Começa a fazer tudo de novo. Claro. Primeira vez de moto, próxima vez de motorhome, já quando esteja aposentado de caminhão. Quando não conseguir? Sempre com a moto pendurada atrás. Com a moto pendurada atrás. Agora eles seguem de volta para Misiones, voltam para casa. Há quanto tempo vocês não voltam para casa? Quatro anos, seis meses. Quatro anos. No dia que vocês saíram, vocês não retornaram para Misiones. Não voltamos. E a ideia de Misiones, Ushuaia? É, passar a visita da família, porque tem parte da família que mora em Misiones. Ah, sim. Tem outra parte que mora em Buenos Aires, outra parte que mora em Ushuaia. Passar um tempo em casa. Passar um pouco de tempo em casa e fazer os papéis e continuar. E tem muita coisa aqui para continuar. Então o passaporte de novo, quero pegar um de dez anos já. Porque um de cinco é muito pequeno para mim. Não dá tempo, mas... O meu está tudo carimbado, não tem mais espaço limpo. Eu já acompanho eles há bastante tempo no Facebook. Quando eu vi... Eu não sei se eu acompanho vocês já há quatro anos. Mas eu sei que quando eu vi YBR dando a volta no mundo, eu falei... Achei mais gente maluca. Isso é bom demais. É bom demais. Gente que sai do comum. Larga de segundão e vai para a estrada. Tá aqui a moto deles, que prova. Tá aqui o sorriso da cara dos dois, que é possível. Perrengue tem. Dificuldade tem. Briga com a mulher tem. A vida é aqui. Mas não é o fim do mundo. Não é? Ushuaia é o fim do mundo, mas depois tem estrada. É isso? Mas tem uma estrada para retornar. Tem estrada para volta, tem estrada para volta. E não é a mesma, não. O pessoal que quiser acompanhar a viagem de vocês, como é que acha? Tem um site, desafiogibsonbr.blogspot.com E o Facebook é desafiogibsonbr. Maravilha. Se alguém quiser dar uma força de grana, de patrocínio, por esses dois canais consegue entrar em contato contigo. Vale conosco aí para continuar. Gasolina e... Porque nunca fiquei com mais de um reais no bolso. Tudo o que tem inverti em gasolina e... E assim vai ser. Uma coisa que o Marcos falou que eu gostei muito de ter ouvido. Moto pequena, problema pequeno. É... Não é isso? Filosofia de vida, né? De um motociclista. É bem lícita que é verdade. Porque todo mundo falou que eu pensei que precisava de uma moto grande para viajar. Ah, você falta da dificuldade que você passa na moto grande? Sim. Dificuldade, né? Então... Peguei essa filosofia. Moto pequena, problema pequeno. Problema pequeno. E um motociclista, problema mais grande. É verdade. Cara, desejo muito boa viagem para vocês dois. Muito obrigado. Que bom conhecer. Muito obrigado. Muito sucesso para vocês. Espero que a passagem de vocês pelo Brasil tenha sido muito boa. Nós, latinos americanos, somos mais amigos. Um ajuda mais o outro. Espero que vocês tenham encontrado um bom abraço aqui no Brasil. Sejam muito bem-vindos. Eu vou continuar acompanhando vocês. Sempre. O pessoal aqui também vai começar a seguir vocês. Com certeza. Beleza. Que é bom ver a gente que nos segue na internet e que tem amistade, não? Sim. E algum dia você para e dá a volta e o cara está do outro lado. Verdade. E nunca se haviam conhecido. E o pessoal começa a bater um pouco. Porque nós conhecemos depois de dois, três minutos que... Sim, sim, sim. Que aí... Ah, conhecemos. É muito difícil encontrar essas pessoas que não já conheciam. Que faça o mesmo, né? Que viajem também. Que curte motos. Que gostem dessa vida que não fazemos. É muito difícil achar a gente assim. Maravilha. Sucesso para vocês dois. Sucesso para você também e para a sua viagem. Boas estradas. Até mais. Muito obrigado. Muito obrigado, né? Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. O sonho é chegar na Estrada. É chegar na Estrada. Partido do mundo. Não importa a estrada. Não importa o país. A gente quer rodar. Querer conhecer. Querer curtir o motociclismo. Daqui há muito tempo mais. E aí, já sabe, né?